Senhor presidente, senhoras e senhores, quero, presidente, quero ser breve, pedagogicamente recomendável, para dizer que são três mensagens, deputado Malafaia, são três mensagens sobre o mesmo assunto, duas encaminhadas para a pauta de hoje, uma encaminhada para a pauta de amanhã, as três tratam do mesmo investimento, do mesmo conteúdo que é a instalação da fábrica da Jaguar Land Rover, aqui no estado do Rio de Janeiro. Pois bem, nós apresentamos diversas emendas para fazer um bom debate sobre o projeto, mas antes disso, eu quero dizer que tem um debate de um cuidado com a letra do projeto que está escrito, que é uma coisa que se anuncia nos meios de comunicação, outra é o que vem escrito na mensagem para cá. Deputado Cote Bittencourt, quando na imprensa, no final de semana, lemos sobre o assunto, uma das coisas que era dita e eu prestei atenção é, todos os investimentos serão bancados pela própria montadora. Isso foi anunciado, os investimentos serão bancados pela própria montadora montadora, ou seja, um ótimo negócio. Vamos ganhar emprego ou não há custo de dinheiro público. Quando você lê o projeto, enfermeira região, não é bem assim, não é bem assim. Esse primeiro projeto, inclusive, aponta para 629 milhões em crédito, 629 milhões de dinheiro público investido na abertura dessa empresa. Dinheiro que eu, particularmente, deputados e deputadas, gostaria de ver investido na mobilidade urbana, não na produção e não na fábrica de automóveis. O Rio de Janeiro, deputados, já tem um dos piores trânsitos do mundo, ou não é verdade? Todos sabemos, deputado Jânio Mendes, está entre os piores trânsitos do mundo e o nosso investimento é na indústria automobilística. Mais do que isso, na década de 50, ainda era aceitável o discurso da fronteira tecnológica, que nós vamos aprender. Isso não faz mais sentido na indústria automobilística. Não é ali a fronteira da tecnologia. Não há nenhuma garantia, muito menos escrita no projeto, de repasso de tecnologia à indústria brasileira. Nada, deputado Solomão, nada. Então, na verdade, é dinheiro público investido por interesse privado, num dos setores onde nós mais devemos a população, que é da mobilidade urbana, que levou tanta gente à rua aos questionamentos mais do que justos. E aí, nesse ano, exatamente nesse ano, onde o tema da mobilidade urbana foi tão importante, nós vamos votar um projeto despejando dinheiro público, não na melhoria do metrô, na melhoria do trem, na melhoria do ônibus, não. Na construção da fábrica da Land Rover no Rio de Janeiro. Deputado Robson Leite, não é razoável. E eu estou falando isso por um debate sobre concepção de desenvolvimento. Concepção de desenvolvimento. Além de eu ser contrário, porque o que está escrito não é benéfico ao Rio de Janeiro, tem um debate princípio, tem um debate fundo, que é um debate concepção de desenvolvimento, onde nós podemos associar esse projeto ao projeto do Porto do Açú, ao projeto da TK-CSA, ao projeto... Eu não quero falar da Nissan só, não. Eu quero falar da TK-CSA, que o governo não sabe o que faz com aquela porcaria, na Zona Oeste. Já está à venda, onde nós também demos isenção, e não foi pequena, mais de 500 milhões, onde gerou ali uma zona de sacrifício para toda a Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro, absolutamente poluente. Não gerou os empregos que tinha prometido que geraria. Eu estou falando da TK-CSA. Se visitarmos o Porto do Açú, se visitarmos o 5º distrito de São João da Barra, vamos ver as pessoas ali tendo as suas vidas arrasadas. O terreno sendo retirado das pessoas de forma arbitrária. Uma obra irresponsável do seu Ike Batista, eu sei que aqui é complicado falar mal dele, porque ele tem boas relações com muita gente, mas uma obra mal feita, irresponsável pelo seu Ike Batista, salinizou todo o solo de uma área de produção agrícola das mais importantes do Rio de Janeiro. É essa a concepção de desenvolvimento, sem contar o Comperge. Essa concepção, essa lógica, não é de desenvolvimento, é de saqueamento. É de saqueamento do recurso público para o investimento privado. É disso que trata. Afinal de contas, hoje vamos debater também o orçamento. E vamos ver que o governo Cabral já tem uma dívida de mais de 70 bilhões. É um dos estados mais devedores. E não para de pedir empréstimos, como tem o da pauta de amanhã, já alertando para o bom debate que vamos fazer. O que nós vamos gastar do orçamento do ano que vem, pagando dívida, deputado Conte Bittencourt, é 8%. Chega a 8% para pagamento de dívida. Para a saúde, nós vamos investir 7% do conjunto do orçamento. De pagamento da dívida, 8%. Vamos pagar de dívida mais do que a gente investe em educação e saúde. É disso que se trata. Então é o governo que deve. É péssimo administrador. Péssimo administrador. Talvez porque esteja muito distinto. não consegue botar o pé no chão. Inclusive voltou a usar os helicópteros. Talvez por essa distância é que não consegue governar enxergando a realidade. É disso que se trata. E mais do que isso, quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras, para esse projeto especificamente, deputado Malafaia, três pontos que eu queria destacar para finalizar. Deputado Wagner Montes, primeiro, o governo oferece uma carência de 30 anos, senhores, 30 anos com 1% de juros. É um ótimo negócio. Para quem? Para quem? Que é um ótimo negócio. 30 anos com 1% de juros. Absolutamente distante da caderneta de poupança. Mais do que isso. Segundo ponto, o artigo 4º, e tem emenda nossa sobre isso, presidente. Dispensa a apresentação de garantia para o financiamento. Eu quero saber com quem mais o governo estabelece esse tipo de relação. Qualquer cidadão comum, se for pegar um empréstimo, ele pode não apresentar garantia do pagamento desse empréstimo? Pois é, porque a Land Rover pode. Não precisa ter garantia do empréstimo que está fazendo. Isso está escrito no artigo 4º. Está aqui. E por fim, o projeto, isso ainda mais, o projeto não prevê estudo de impacto ambiental. Presidente, não prevê estudo de impacto ambiental nessa região, é algo que precisa ser corrigido. Como que você vai criar? Como que você vai permitir? Com o terreno doado, é o projeto de amanhã, terreno doado dos mesmos que estão retirando o terreno do povo agricultor lá de São João da Barra, da Codim. Não há estudo de impacto, não há previsão de estudo de impacto ambiental para a instalação dessa fábrica. É absoluta irresponsabilidade. É disso que a gente está tratando. Então, não é possível que, por ser base do governo, possa se votar qualquer coisa. Eu respeito quem é da base do governo, mas a responsabilidade tem que ser com aquilo que a gente está votando. Não é possível. Esse projeto é absurdo. A defesa central, já sabemos qual é. O Rio de Janeiro está crescendo, está crescendo a dívida também. E vamos gerar emprego. São 400 empregos, senhores. São 400 empregos. Há um custo de 750 milhões. 750 milhões para 400 empregos significa que cada emprego vai custar 1,87 milhões. É o emprego mais caro do planeta. Eu tive o cuidado de fazer essa conta. 1,87 milhões cada emprego. Ora, com esse dinheiro, sinceramente, não há no planeta emprego mais caro do que esse. É disso que a gente está tratando. Então, a gente precisa não ficar só na propaganda de um suposto desenvolvimentismo e olhar o que está escrito. Para além do debate dos princípios, que eu acho que esse é um caminho equivocado, e a TKCSA, Comperge e Porto do Açú já nos dão sinais claros do que representam, precisa olhar o que está escrito. O que está escrito, do jeito que está, é inadmissível ser aprovado nessa casa. Obrigado, presidente. Obrigado, presidente.